Agora eu vou saber junto com você de casa o que é tanatopraxista. Pois é, até falei errado esses dias, falei tanopraxista, não é tanatopraxista. Junto com a Camila e com a Pamela, tudo bom com vocês? Tudo bem. Mas tá a bolsa, tá organizada ou tá uma bagunça? Tá zoada. Não, a minha tá organizada hoje. Você veio aqui, você arrumou pra vir aqui, você sabia? Eu trouxe uma nova separadinha, então não tem bagunça. Mas é do dia a dia, é feio o negócio, né? Gente do céu, isso aí não é à toa não. E chave, meu amor de Deus, não vou nem falar da chave, nem chegar lá ainda. Tem que ter um bolsinho só pra chave, escrito chave. E preso lá, pra não botar em outro lugar. As meninas vieram falar pra gente o que é tanatopraxista, gente. Pois é, é uma profissão. É uma profissão. Profissão de vocês duas, vocês trabalham juntas. Trabalhando. E o que que faz quem tem essa profissão? Tanatopraxista, ele nada mais é do que a tanatopraxia é a conservação do corpo. É o procedimento de conservação do corpo. Sem vida. Sem vida. O corpo sem vida, certo? Gente, elas tem até um canal no YouTube muito legal pra falar desse assunto, viu? Tão fazendo o maior sucesso aí, né? É o Fala Tanato. Fala Tanato. Fala Tanato. Isso, você vai... Enfim, elas vão preparar o corpo do defunto pro velório. Isso mesmo. Você chama como? Defunto, presunto, morto... O que que vocês chamam? Não, é sério, não olha lá. O corpo, óbito. 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 O nome certo é esse. Isso. Óbito, corpo, né? Óbito, corpo. Bom, primeiro, por que que vocês escolheram fazer isso? Duas mulheres lindas desse jeito. Obrigada. Ai, ai, ai. Como vocês começaram a decidir? Falaram, mãe, eu quero maquiar cadáveres. Então, no meu caso, desde criança, eu sempre gostei, né? Assim, eu lembro que eu ia em velório, era uma coisa assim que me atraía. A morte? Sim. Gente, eu sempre gostava de ficar... Ó a música! Eu sempre gostava de ficar próxima ao corpo, nunca foi uma coisa assim que me assustou. Não, desde pequena eu sempre tive muita curiosidade em relação ao corpo humano e me interessei pela área a partir daí. Você também? Sempre foi assim? No meu caso também, mas eu queria ver o corpo mais por dentro, digamos, né? Tá, você queria... E o acesso que a gente tem seria esse, né? Tá. Partir pro lado da funerária, né? Mas vocês não pensaram, tipo, vou virar, vou ser médica. Sim. Você, sei lá, né? Outra coisa. Corpo vivo. É. É que pra você ser um médico legista, né? Você tem que fazer a faculdade de medicina, né? É um pouco mais medicado, é. E o legista é uma especialização da polícia, tudo, então envolve provas, tudo, né? Ah, que legal! Como não tava mais ao nosso alcance no momento, então vamos pro lado funerário. E quanto tempo vocês trabalham com isso? Eu há quase quatro anos. E eu um ano e meio. Vocês trabalham juntas? Sim. Trabalham juntas, entendi. Nunca deu aquele arrepiozinho, assim, quando você se vê sozinha lá com o corpo num lugar e tipo, Meu Deus, eu tô sozinha, tá aqui do meu lado, eu vou ter que mexer. Ele não deu e não dá esse medo? Nunca. Nunca? Nunca. No meu caso, é o primeiro dia de serviço. Deu? Deu. Não, é assim, eu já sabia que eu gostava, né? Mas aí na empresa, todo mundo, cada um foi pra um canto, porque lá nós fazemos de tudo, né? Então, cada um foi pra um canto, de repente eu me vi sozinha e o pessoal até brinca. Você ia ali. É, e tinha um corpo, né, aguardando tudo a liberação e o pessoal brinca que no meu primeiro dia eu fiquei lá no cantinho picando papel com a mão. A securidade do lado. Não se mexe, não se mexe, não se mexe. E eu falei, meu Deus, eu morreria de medo. O primeiro, foi o primeiro, você fez o quê? Você maquiou, você faz o quê? O primeiro... Tipo, faz chapinha, faz essas coisas? Não, não tem como, né? Não tem como. Porque o cabelo fica ali, né? Fica normal, né? É, porque assim, a gente até explica no canal que quando, às vezes a família até pede um tipo de penteado, mas fazer um penteado com a pessoa sentada é uma coisa. Com você deitado, automaticamente seu cabelo vai pra trás. Sim. Então, o ideal, a gente dá uma ajeitada conforme a pessoa gostava, né? Só que o ideal é sempre o penteadinho pra trás mesmo. E a questão do tempo, né? Digamos que aqui na nossa região, o tempo é curto pra você se preparar um óbito, né? Quanto tempo? Em média, mais ou menos, a gente... Ah, morreu no hospital. A gente fala umas três horas, se for. Morreu no hospital, chegou até nós, né? E aí faz o quê com esse corpo? O que que é obrigatório e o que que a pessoa pode optar? Por exemplo, obrigatório é colocar um formulário junto com o corpo e opcional é maquiagem. É uma coisa do tipo ou não? Então, assim, o obrigatório é sempre ter o atestado de óbito, né? Isso é obrigatório. Pra gente buscar o corpo, tem que ter esse... Vocês dirigem o carrinho da cidade? Sim, a gente faz desde a remoção até o tratamento do corpo, depois o tratamento do corpo, a ornamentação. E aí seguimos pra levar esse corpo pro velório e depois também o septamento. É todo agente funerário e o tanato praxista que faz. Tudo do comercial fim. Exatamente. Eu não sabia que tinha essa profissão, eu não sabia. Eu nunca parei pra pensar quem é que faz isso. Exatamente. Pra mim era um serviço funerário, vai, que contrata e ele faz tudo isso, mas não. E é por isso, Mira, que a gente decidiu, né, montar esse canal, fazer esse canal, criar o canal. Por quê? Pra mostrar a importância da nossa profissão, a importância do tanato praxista, porque realmente a gente só lembra do profissional quando a morte chega. Quando acontece um momento. E a gente pensou duas vezes, pra ser sincera, antes de tocar nesse assunto, porque tem muita gente que vai falar, Mira, você vai falar disso? É verdade. Ai, você vai falar de defunto na hora do almoço? Mas, gente, os defuntos somos nós. Exato. Só pra te avisar. Não é verdade? É verdade. Tá todo mundo igual e nunca ninguém sabe qual vai ser o próximo dia aí de vida ou não, né? Então, e outra. Todo mundo tem uma curiosidadezinha. Sim. Vai falar que não tem, você tá mentindo. No fundo tem. Esse foi o intuito do canal, Mira. Não tem. Foi o intuito do canal inicial. A informação. Por causa da curiosidade. As pessoas, sempre que a gente chega a algum determinado local, o que você faz? Ah, eu sou um agente funerário. Você prepara corpo? Aí acabou o lugar. Acabou. Acabou o seu churrasco, acabou o seu almoço, acabou. Porque quando você fica ali, você vai ter que ficar falando, eu faço isso. Então, mas quando você fica ali, a gente adora falar sobre nossa profissão. Então, eu falei, já que a gente gosta, vamos juntar o útil ou o agradável. Ah, vamos juntar a informação. E olha, você de casa, você tá falando, ah, eu... Tem aquela duvidazinha? Manda, manda o WhatsApp, agora é a hora. A gente, você nunca vai poder encontrar os no churrasco, talvez, mas aqui elas estão disponíveis para tirar a sua. Mas no velório, a gente pode se encontrar. É, e no canal também. Oh, meu Deus. Daqui a pouco eu vou perguntar se vocês têm medo, se vocês dormem à noite normal como qualquer outra pessoa. Se vocês sonham com o dia a dia, né? Porque às vezes eu sonho que eu tô apresentando o programa, né? Vocês sonham que tá lá mexendo. Ah, não. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Vamos continuar falando com as meninas ali, ó. Eu tô recebendo hoje a Camila e a Pamela. Elas são tanatopraxistas. Elas preparam o corpo para o velório. Correto? Correto. Eu tô com tanta pergunta na minha cabeça, né, pra fazer pra vocês. Primeiro, na hora que vocês vão dormir, vocês, de boa, não tem medo que eu puxo o pé, venha uma mão por baixo da cama, não pensa nessas coisas? Não, não. Não, não. Girou, pra vocês é comum? Comum. É a nossa profissão, é o nosso dia a dia. Mas desde o comecinho, mas do tempo que tem a primeira vez, não é possível? Pra mim, a primeira vez que eu tive contato com o corpo, durante o curso que eu fiz, é... Era homem ou mulher? Foi, era, o primeiro foi homem. Foi mais a nível de curiosidade, eu senti curiosidade, mas medo não. Medo não? Não. Você queria mexer? Queria. Queria pôr a mão? Queria. Olha que coisa, né? No meu caso também. Também? Também. Foi homem também? Foi um homem também. Um senhor já, e a hora que eu cheguei no laboratório, a primeira coisa que eu fiz foi, ah, eu vou ter que, né, tocar, porque a gente precisa ver se a gente quer, né? Tá. E foi muito bom, foi muito bom. Bom, o corpo chega lá, chega pelado? Sim. Chega. E aí, vai com a roupinha que a família manda? Isso. Aí vocês vestem? Isso. Tem que botar algodão nas coisas? Tem, é o tamponamento. É verdade? É. Isso, é tamponamento. Em todos os buracos? Não. Que bom. Só nas vias aéreas. Ai, graças a Deus. Tá. Então, só aqui, orelhinha? Nariz e boca. Nariz e boca, só. Orelhinha, não. Só em alguns casos, só. Raramente. Aí trocou, fez o tamponamento. Isso. Mas isso antes, se a família optar pelo procedimento, que é a preparação do corpo, que é a tanatopraxia, que nós trabalhamos. Aí tem que fazer esse processo antes. Aí o tamponamento vem depois. Vem depois. É, aí faz a higienização, né? Higienização. Dá o banho, né? Dá banho? Dá. Ah, é? Ai, morre cheirosinho, gente. Cheirosinho. Ai, que bom. Por isso que não dá pra fazer a utilização da chapinha, igual você disse. O cabelo tá molhado e o tempo é curto. Lava o cabelo? Lava. Ai, não. Não quer que lave o meu, não. Depois seca de qualquer jeito, vai ficar aquela coisa tudo pra cima, né? No caixão. Então você já tem que morrer com o cabelo bonito. Você já tem que morrer com o chavinho, tá? Se cuida, a gente sai de casa. Aí a gente coloca pra lá pra família mandar a toquinha, a gente coloca a toquinha aí. Isso, por favor. Ai, meu Deus. Eu só quero pensar nisso. Tá, daí depois? Daí logo após o procedimento, a higienização, o banho, vai pra urna, né? Que é mais conhecido como caixão. Mas o nome correto é urna. Sempre cabe? Tem as urnas especiais. Tem as urnas especiais, tanto pra mais peso, quanto pra altura também. E aí, isso, logo que vai pra urna, aí então a gente troca, né? Acomoda certinho a posição, porque tem a posição correta da cabeça, dos braços. Pra ficar bonitinho. Isso. Tem altura, tudo certinho, porque elas têm... Vocês não podem tirar foto do trabalho de vocês, né? Não. Não pode. Não pode mostrar pra ninguém, né? Não pode. Olha como esse morto fez, porque ele ficou legal, gente. Não pode, é figiloso. É falta de respeito. A não ser que fosse um caso, assim, que a família autorizasse pra um trabalho, assim, mas aí vai toda a questão da empresa também permitir. Ai, meu Deus. Ó, tem gente chamando vocês de doida aí. Vamos colocar no ar aí o WhatsApp da Daniela Augusta. Dani falou o seguinte, vocês são doidas, mas se não tivesse elas, o que seria o dos mortos no caixão? Muito bem, Dani. Um beijo pra você. Obrigada pela participação aí. É verdade, a gente tem que pensar. Um dia vocês podem cuidar de nós. Exatamente. Já falei como é que eu quero, né? Já vizento do programa. Engraçado que você não é a primeira pessoa que encomenda isso, viu, gente? Pode encomendar? Então eu vou deixar uma carta pra vocês. Ah, gente. O que eu quero que eu não quero. Às vezes eu chego nos lugares, eu não sei se isso acontece com você. Ah, acontece. Olha, eu quero esse tipo de maquiagem, eu quero esse batom. Eu falo, mas não, não, não. Eu maquio só depois que morre. Gente, eu não vou fazer um teste, assim, antes. Morre, faz, deita lá bonitinho. Tem gente que tem uns loucos assim? Não, né? Tem gente que encomenda o velório antes. Encomendar assim, que eu digo, separa a sua urna, a sua roupa. Já tem casos da pessoa falar, eu quero essa roupa. Porque se for ver, eu maio gosto, né, gente? A gente tinha que pensar, né? Tinha que pensar. Se todo mundo pensasse nisso, ia ser mais fácil a vida de quem fica, né? Exatamente. O que já aconteceu de vocês, assim, de muito louco, de muito diferente, que surpreendeu vocês? Falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Aconteceu já algum caso? São vários casos. Ah, sim. Comigo já aconteceu um caso de quando a família foi até a funerária e aí a gente faz parte do operacional, né? Eu tenho atendimento e operacional. E aí a família queria falar, né, no caso, com alguém dali que ia arrumar o corpo da mãe dela e aí ela encomendou pra mim, ela falou, olha, essa mantinha aqui eu quero que você coloque na minha mãe desse jeito, porque ela sentia muito frio e é assim que eu gostaria que ela fosse. E aí a gente pega e faz com todo carinho, mesmo sabendo que a pessoa não vai sentir frio. Mas a gente quer fazer de acordo com o que a família pede. Mas é, a gente pensa nisso na hora, não sei o que, né? É porque a família quer deixar, assim, a última imagem, né? Nós falamos que é a última foto que guarda na memória, né? Então, o nosso trabalho é aquela imagem que ficou. Então, nós procuramos fazer sempre o melhor. Já aconteceu como cair de cima da maca? Não, porque, na verdade, a gente trabalha em equipe, né? Nunca se trabalha sozinho. É um plantão, então, se trabalha em cinco, seis pessoas. E aí um sempre tá ajudando o outro, né, no procedimento. Então, evita várias situações, né? Então, sempre tem a colaboração. É um trabalho que tem que ter muito cuidado e respeito. E a responsabilidade também, né? Do profissional que tá ali. Vamos ver esse WhatsApp, que é interessante, ó. Chegou aqui de Novaes, é a Miriam. Ela falou assim, quero saber como posso começar a trabalhar com isso. O assunto morte me fascina. Olha, Miriam, que legal. Que bacana. Olha, bacana. Tem que ter gente pra gostar da morte também. Tem, né, gente? Nós estamos sentindo isso bastante no nosso canal. O que ela tem que fazer? Bastante informação. Então, é o que a gente fala no nosso curso, né, no nosso canal, no segundo vídeo. Aliás, a pessoa que quer trabalhar com isso, a gente incentiva a pessoa a buscar o curso de tanatrataxia, uma escola adequada. Sim, porque aí ela vai ver se é isso que ela quer, né? Porque ali já tem um contato. Tem as aulas. Sim, tem as aulas teóricas, que você vai entender o que é o processo. E tem a prática. E tem a prática, né? Porque, assim, o serviço total do agente funerário, ele é um pouco mais, vamos digamos, não simples, mas ele é mais fácil de lidar. Agora, quando entra pra área de tanatrataxia, a pessoa tem que gostar realmente aí, é no curso que ela vai entender. Porque tem que pôr a mão na massa. Tem que pôr a mão. Sim, sim. Vocês ficam perto do legista quando é feito a autópsia, alguma coisa? Não, são trabalhos separados. A gente tem o contato com ele, sim, no IML, quando a gente vai fazer a remoção desse corpo. Nós é que levamos pro IML pra fazer a necrópsia e depois nós é que buscamos. Ai, meu Deus do céu. Tá até dando tontura. A Samira mandou também, ó. Samira, vamos pôr o seu WhatsApp no ar. É amiga de vocês? É. Gostaria de perguntar pras meninas se elas já sofreram algum assédio ou discriminação, pois o setor é bem machista. Ah, tem isso? Tem. Mas tava falando ali, pensando, assédio de quem? Do morto, né? Quem que vai assediar, né? Não, né, gente? É. É mesmo? É machista? É um setor muito machista. Eu pensei que não, olha só. É muito machista. É por causa de força, né? E aí todo, né? Aí entra, você não tem força, né? Então, só que a mulher, por outro lado, ela é mais detalhista, né? Então a gente consegue olhar o que melhor precisa, tá dando uma melhorada, né? Tanto que, assim, na nossa equipe são poucas mulheres. Entendi. Olha só. São bastante funcionários na empresa que a gente trabalha e somos em cinco mulheres só. Aqui em Rio Preto. Muito bem. São cinco funerárias e pra cinco, são cinco mulheres. Eu queria conversar com vocês muito mais do que eu tô conversando. A gente volta no outro dia. Você vai ter que voltar. Agora vai ficar na minha cabeça as dúvidas das coisas. Vou mandar WhatsApp pra você. Vai no canal delas lá se você tiver dúvida também. Fala Tanato. Instagram, a gente posta sempre alguma novidade, alguma curiosidade no Instagram. Show. Hashtag Fala Tanato também. Então pode estar. Gente, tá moleza o programa hoje não, viu? Tá moleza não. É polidense pra ela tá doendo até agora meu punho aqui, ó, lá de fora. Acho que eu vou ter que ir pro hospital agora. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ó, quero agradecer a presença de vocês duas aqui e falar que é muito bacana ter esse cuidado, ter esse carinho todo e principalmente amar o que tá fazendo, né, gente? Porque principalmente elas que têm essa profissão diferente, tem que gostar. Tem que amar. Se não amar, tá fora. Exato. Exatamente. E é um alívio saber que tem vocês pra deixar a gente bonitinho naquela hora, né? Ó, tem muita gente mandando WhatsApp e perguntando do canal de vocês. Vamos repetir? Vamos. É o Fala Tanato no YouTube. Fala Tanato. Isso. Pode colocar lá, vai ver a nossa fotinha. Aham. As duas juntos. Certo. E tem o Instagram também, hashtag Fala Tanato. Tá, olha. E aí pode nos acompanhar lá, se inscrever, ver os nossos vídeos. Isso. Vai lá que é muito engraçado. Seguinte, não quero flor perto do meu nariz. Bota aquele estulizinho também, já vou deixar gravado. Ai, depois eles colocam, né? Não vou falar mais. Depois eles colocam. A apresentadora fala antes de dois dias. Não, madeira. Não, não vou ficar bem linda. Gente, obrigada. Eu posso só mandar um beijo pra todos os nossos amigos de profissão. Eles estão nos assistindo. Um beijo pra todos vocês. Esse bandidoio, né? Eles falaram, né? Vocês vão falar da gente. A gente vai falar de vocês. Vai falando um beijo pra vocês. Pra vocês. Nós sabemos o carinho que cada um deposita no seu serviço. É, porque nessa hora aí o que a gente menos quer, né? Gente, agora falando sério. Quando falece alguém da família, que a gente tá naquela situação, aquela tristeza. Tudo que a gente quer é que tenha alguém naquele momento racional o bastante pra cuidar de tudo. Exatamente. E você poder ficar com o seu luto tranquilo. Tranquilo. Então, obrigada. Valeu. A gente que agradece.